Ganhei mais uma caixinha da Nerd ao Cubo aqui, ó. Mano, esse cheiro da caixa é o melhor cheiro que tem, velho, na moral. E é dos Jogos Mortais, mano. Lança essa semana? Não, semana que vem, dia 30 de... Não, é mês que vem, caralho. 30 de novembro, velho. Eu pensei que era de outubro. Ai, que cheiro bom! Caralho, velho. É igual cheiro de gasolina, mano. Puta que pariu, tio. Caralho, eu já ganhei uma coisa aqui que eu... Porra, curti pra caralho, viado. Vocês vão ver o que eu ganhei, vocês vão ver. Pera aí. Tá, esse aqui é um livrinho. Pô, Nerd, vocês podiam botar uma foto minha aqui no bagulho, né? Porra, desumildar. Caralho, velho. Eu vou deixar esse bagulho... Mano, eu vou deixar o bagulho que é o melhor pro final, velho. Porra. Primeiro vamos ver a camiseta deles aqui. Cadê? Caralho, velho. Não, na moral, na moral. Mano, muito foda, muito foda. Calma aí que... Mano, vocês vão ver. Depois vocês me falam se não é foda. Vamos ver a camiseta. Vê que tamanho que é essa camiseta aqui que me mandaram. Beleza, mandaram o tamanho certo. Tá da hora essa camiseta, hein, mano. Porra, bem topzera. Cheirinho gostoso também. Esse aqui eu vou deixar pra depois. Aqui temos um... Um bagulhinho aqui também, ó. Da morte. Não sei se dá pra ver por causa da luz, mano. A luz... A luz é muito forte. Aí, ó. Acho que dá pra ver agora a luzinha aqui, ó. Vou botar até ali atrás pra ficar estiloso. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem um brochezinho aqui também. Esse broche é do... Eu quero ver quem que é de vídeo. Quem que é esse broche aqui, mano? Quero ver se vocês adivinham quem que é esse broche aqui, ó. Vocês estavam falando agora há pouco, hein. E tem um livro aqui do Star Wars. Mano, na moral... Nossa, esse daqui... Esse daqui tá foda, velho. Pera aí que eu vou botar aqui pra vocês verem. Mano... Sim, mano. É o Freeza. Topzera, né? Mano, se liga. Se liga. Se liga, ó. Ah, não tem como... Calma aí. Eu vou tirar aqui rapidão. Pera aí. Se liga. Se liga. Se liga. Porra, como é que abre essa bagaça, mano? Aí, abri. Como é que eu agora não consigo enxergar nada? Isso daqui é muito foda, mano. Olha isso. Caralho, isso daqui é muito da hora, velho. Imagina eu sair na rua assim, ó. E que os jogos comecem. Moleque. Isso aqui é muito foda, velho. Na moral. Na moral, velho. Isso daqui... Isso daqui é foda, mano. Isso daqui é muito foda, velho. Na moral. Vou sair na rua assim, ó. Vou botar na minha cara... Vou chegar assim, ó. E que os jogos comecem. Ai, caralho. Eu vou morrer, cacete. Eu vou morrer. Pera aí. Puta que eu pariu. Caralho, eu tô brincando aqui, ó. Eita porra. Quase que eu morri, cuzão. Ô, filha da puta. Quase que eu morri aqui brincando. Caralho. Mano, essa máscara aqui é muito foda, velho. Na moral, muito foda, velho. Puta que eu pariu. Caralho, muito foda. Caralho, muito foda.